PEDRO MELO Além do suporte de profissionais e estudantes de educação física, medicina, fisioterapia, psicologia e nutrição E quem comenta sobre isso é a diretora do Curitiba Volley, Gisele Miró Amigos da Rádio Banda B, aqui é Gisele Miró, coordenadora do Curitiba Volley Estou trazendo para vocês uma excelente notícia A nossa renovação do apoio da Universidade Positivo Que trouxe a melhor estrutura do vôleibol para Curitiba Com os melhores times, os melhores jogos E vamos ficar na torcida aí também para que novos apoiadores venham ajudar o time Para que a gente possa fazer uma campanha melhor ainda nessa temporada O Curitiba Volley, que em seu primeiro ano na Superliga, alcançou o seu principal objetivo Chegou aos playoffs, mas foi eliminado nas quartas de final para o Minas Tênis Clube O Minas, que inclusive, joga a partir do próximo domingo A grande final da Superliga contra o Praia Clube de Uberlândia Banda B Esportes Música e Gol, Gol e Música Gol e Música Gol e Música Música